Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, e António Fontainhas Fernandes, magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, são os novos embaixadores e defensores do Fumeiro de Vinhais. Capoulas Santos e Fontainhas Fernandes juntaram-se assim aos já 54 confrados que compunham a confraria do Porco Bízaro e do Fumeiro de Vinhais. O capítulo de entronização inseriu-se no programa da Feira do Fumeiro e Capoulas Santos diz-se honrado ao se assumir como defensor de uma causa que vem defendendo há já alguns anos. Sim, muito honrado com este convite e tudo farei para o merecer, assumindo-me como embaixador e defensor de uma causa que, aliás, vem defendendo há longos anos, mas que mais do que nunca se justifica e aqui é reforçamos, porque o percurso que o Porco Bízaro fez nos últimos 20 anos é verdadeiramente notável, digamos, era uma espécie à beira da extinção há 20 anos atrás, com menos de 600 fêmeas reprodutoras, hoje terá 10 vezes mais. Destacando o trabalho dos criadores e das autarquias locais, o ministro afirma que este é um trabalho de todos aqueles que acreditam que este é um verdadeiro motor de desenvolvimento rural que pode ser confirmado pela Feira do Fumeiro. E hoje, como a Feira do Fumeiro o comprova, é um certame que assumiu uma relevância nacional e onde há muita gente que se desloca propositadamente, uma vez por ano, a Vinhais para se abastecer do Fumeiro e com isso está a contribuir para o dinamismo da economia local enfim, numa região que tem um conjunto de constrangimentos, mas que tem sabido aproveitá-los. Vinhais deve ser provavelmente, será provavelmente o município do país que tem mais produtos com denominação de origem, ou DOPS, ou IGP. Grau-mestre desta confraria que nasceu em 2013, Carla Alves, diz que esta entronização é um motivo de orgulho para a confraria e que tanto Capoulas Santos como Fontainhas Fernandes são pessoas que, pelo cargo que ocupam, também podem ajudar a preservar, dinamizar e levar mais além a missão que esta coletividade defende. Sim, é muito importante para a confraria porque todos os membros desta confraria são sobretudo grandes embaixadores e têm que ser grandes embaixadores da raça e do Fumeiro de Vinhais. É muito importante ter gente que sabemos que dentro também das suas profissões podem também dar ainda um maior contributo. Além de merecerem esta distinção, além disso, também para nós é um orgulho porque sei que é gente que no lugar que ocupa a nível profissional também pode ajudar este trabalho de preservação da raça e do Fumeiro de Vinhais. A confraria tem como grande missão promover esta raça protegida que é responsável pela carne que levou à certificação de qualidade dos enchidos de Vinhais. A Feira do Fumeiro acontece há já 38 anos e há uma montra de negócios estimados em mais de 6 milhões de euros anuais.